A Bursite é um processo inflamatório que acomete a bolsa, que tem um importante papel na articulação do ombro, que é exatamente amortecer o impacto entre estruturas ósseas, mais duras, e estruturas moles, como os tendões. Todas as atividades em que você usa de forma exacerbada o membro superior, principalmente no quesito de elevação, eles podem levar. Atividades físicas, atividades profissionais, uma postura. Normalmente o tratamento evolui de forma muito satisfatória com anti-inflamatório e fisioterapia. Raramente você vai ter necessidades de filtrações ou algo mais avançado.